Da Bahia, do New York, a conexão tá formada Proteção dos orixás, fortalecendo a caminhada Aja é para nós, o sistema só afancada Prefeito da cidade, eu calei Treinei, me preparei, fica seleno e despreita Na cara do sistema, só se cruzado de direita No chegado da vida, saudação nesse guimbão Revolução espiritual, cama, mão e medeira Cada um central na perpulsão, representando geral Horário nobre, ele foi, saudou os orixás Honra e respeito, representam a nossa terra Falou mal, meu repúdio, tão se rompendo de velho Na água de Manjá, purificando a minha terra Vou buscar uma proteção, na casa de Oxumarei Vim da zona rural, e tô partindo para o mundo Tô focado no progresso Me fuduro, da Bahia, do New York, a conexão tá formada Proteção dos orixás, fortalecendo a caminhada Aja é para nós, o sistema só afancada Prefeito da cidade, eu calei Trezei, me preparei, cacelino de freita Na cara do sistema, só se cruzado de direita No chegado da vida, saudação recebida Evolução espiritual, cama, mão e menininha I walk right, stay in my square Freak from fear, let me agree to commit Yo, give me an ear, da Bahia, tune me up My only shots protect me O show, see, at my front, be careful, no, don't test me I got shoulders on all fronts and all stunts And then my queens roll hands and roll guns So what you want, huh? This a high-style taker But my people need freedom The world of mango Inhal, the free zone Top, those elbows in a trap We the original gods, though we takin' it back Washin' all this and meditatin' We came to take out the haters We ready to take my lap on all the wings that you made us And the wave of the faders As soon as we know the stars And all walls and all ghosts This thing is ours My soldiers are already unified lordly 62-60 homey act accordingly From the Bahia To New York My soldiers have been organized Bring our reaches, strengthen us And protect us on our journey A shake for a noise And for a system For the government Just beat them The press for two and the system We shut down Da Bahia to New York Tandesino caminhada So pancada Prefeito da cidade Ocalo o leite 3M pra parim Celerio de estreita A cara do sistema Sois cruzado Direita O chingado da vila Salação Esse vilão E evolução Espírito do mal Como uma Liberia A cara do central Da percussão Representando o geral Coral Nobre Ele foi Saltou Os orixás Com a irrespeito Representa A nossa terra Falou mal Meu repúdio Tô se ruim Não tiver As águas de manjar Purificando A minha velha Vou buscar uma proteção Na casa Eu chumarei Vim da zona rural E tô partindo Para o mundo Tô focado no progresso Planejando no futuro Pode bater Próximo Próximo